Música Tenho meu cavalo pampa Foi descente do meu velho avô Da corrida na fazenda mansa O meu pampa foi o vencedor Já faz quase quatro semanas O Senhor que na festa eu vi Quis comprar meu cavalo pampa Mas da oferta eu desisti Música Me contou um pião da fazenda Que na corrida participou Diz que o dono da fazenda mansa Sua linda filha mandou Você leva o cheque assinado Deixa que ele preencha o valor Diga a ele que eu quero a resposta Pagarei qualquer preço que for Música Eu já estava bem informado Quando a linda veio a minha procura Num carrão que fazia inveja Completando sua formosura Foi chegando e atirou-se em meus braços E trocamos um beijo de amor Nesta hora o cheque assinado Foi rasgado e perdeu seu valor Meu pai quer te comprar um cavalo E eu quero sentir teu calor Eu te dou meu afeto e carinho E também meu eterno amor Na fazenda eu faço e despaço Dos meus pais sua única filha Seu dinheiro e minha fazenda Vai ficar tudo entre família E aí E aí E aí